Deixarão de poder haver ajuntamentos na via pública de mais de 5 pessoas Mais uma vez Entendendo-se também que esta é a limitação que se aplica Quer a outros espaços de uso público de natureza comercial Ou na restauração Limitar os eventos de natureza familiar Como casamentos, batizados e outros Que sejam marcados a partir de hoje Com o máximo de 50 participantes Sendo que todos terão de cumprir as normas de afastamento físico E de proteção individual Como seja o uso de máster Univir nos estabelecimentos de ensino Designadamente nas universidades e nos politécnicos Todos os gestões académicos E atividades de caráter não ativo O científico Designadamente as cerimónias de recepção de caloeiros O governo decidiu ainda apresentar uma proposta de lei Para tornar obrigatório o uso de máscara na via pública E a utilização da aplicação Stay Away COVID Apresentar à Assembleia da República Uma proposta de lei A que solicitaremos uma tramitação de urgência Para que seja imposta a obrigatoriedade De uso da máscara na via pública Repito, com óbvio um senso De só nos momentos em que há mais pessoas na via pública E também da utilização da aplicação Stay Away COVID Em contexto laboral, escolar e académico Nas Forças Armadas e nas Forças de Segurança E no conjunto da Administração Pública Haverá ainda um reforço da fiscalização Dos estabelecimentos comerciais e restaurantes E as coimas para os proprietários Que não cumprirem as regras Sobem para 10 mil euros